Olá patriotas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só mais essa! Depois que a Globo afirmou ter testado os participantes do BBB22 para a Covid e ter divulgado diagnóstico negativo para todos, a sister Eslovênia começou a se sentir mal, nesta segunda-feira. As informações são da colunista Fábia Dias. A modelo, que já vinha com um pouco de roquidão e dor de garganta há alguns dias, desta vez se queixou de febre e cansaço. Eslovênia logo foi chamada ao confessionário para receber atendimento médico. Após voltar do confessionário, a sister foi fazer uma refeição na cozinha e depois foi ao quarto Lollipop para deitar ao lado de Lucas, seu a fé no confinamento. Vale lembrar que os sintomas de exlo são os mesmos da Covid nesta nova variante. Na semana passada, todos os brothers passaram por testes após o participante Vini ter apresentado sintomas da doença dentro do confinamento e o brother Luciano ter positivado para a doença apenas dois dias depois de deixar o reality. A Rede Globo ainda não se manifestou. Deixe um comentário aqui abaixo com sua opinião sobre vários participantes desse programa estarem com esses sintomas mesmo isolados e vacinados. Você acredita que o programa deveria ser cancelado? Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.